Fazendo aqui mais um vídeo sobre Analytics, eu vou mostrar como você encontrar os compartilhamentos do seu canal desde todo o período ou por uma determinada data. Entrou no Analytics? Vai em Estatísticas. Quando você clicar em Estatísticas, aqui embaixo do gráfico vai ter a opção Ver Mais. Você vai clicar exatamente aqui em Ver Mais. E veja que aqui tem Visualizações por Data. Você vai clicar Mais Métricas. Em Mais Métricas, você vai ter esse monte de opções. Aí você vai aqui em Interações. Dentro de Interações vai ter a opção de Compartilhamentos. Clica. E agora aqui em Compartilhamentos, você vai ver que temos o gráfico. Veja aqui. Veja que o gráfico aqui teve um crescimento. Veja que está aqui em Personalizado. Você vai encontrar aqui embaixo. Veja que eu tive um total do dia 1º de julho de 2019 até 31 de julho de 2020. Eu tive um número de Compartilhamentos de 31.723. Aí olha só. Eu vou clicar aqui exatamente em Personalizado. E vou alterar para todo o período. Para poder eu ver todo o período aqui do canal. Os compartilhamentos. Veja só. Veja que no total eu tive 53.055 compartilhamentos no canal. Desde a criação do dia 4 de dezembro de 2015 até 2 de agosto de 2020 aqui no canal. Veja que está faltando algumas métricas. Veja que aparece que os dados de compartilhamento não foram rastreados corretamente. Entre 27 de setembro de 2018 a 3 de outubro de 2018. Então, tem algumas coisas faltando. Mas dá para você ter uma noção. Dá para você ter uma ideia. E aqui você vai encontrar as visualizações também. Tempo de exibição. Inscritos. Você vai encontrar tudo aqui no seu canal. Certinho? Então, muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal.